Boa tarde Nando. Um jogo bastante dividido que acaba com um empate contra o primeiro classificado. Qual é a análise que faz deste jogo? Sabíamos que ia ser um jogo difícil. Esta equipa já não perde há muito, muito tempo. Mas nós também não vínhamos de bons resultados. Não temos tido a sorte do nosso lado. Tínhamos em nossa casa, tínhamos que fazer algo para também dar uma alegria aos nossos adeptos que nos têm sempre acompanhado e nós não temos que responder. Conseguimos. Foi um jogo difícil, condições difíceis. Mas acho que o empate é justo. Acima de tudo o empate é justo e foi merecido. Faltam oito jornadas para acabar o campeonato. Qual é o vosso objetivo neste caso? Quem está num clube como o Liberador, que cumpre tudo connosco, o nosso objetivo é ganhar todos os jogos. Não temos outra forma de estar nem de ser. Por isso o próximo jogo é o Aliados. É o Aliado que vamos querer ganhar para a semana. Não há outra hipótese. Dada a vossa classificação, claramente estão a lutar para a manutenção. Passa por aí. Mas querem, certamente, chegar mais longe. Claro. Se esta semana acabarmos em oitavo, para a semana queremos ser sétimo e assim sucessivamente. Vamos sempre querer mais porque, primeiro, o lugar que ocupamos não corresponde à nossa qualidade. Não temos tido correspondência nos resultados ao fim de semana. E temos oito jogos, oito jogos para mostrar, se calhar, aquilo que não fizemos nos jogos anteriores. Qual é o espírito da equipa neste momento? É um espírito bom. Nós somos um bom grupo, unidos. Não temos problemas nenhum entre nós. E agora só temos é que as próximas batalhas é para ganhar. Não há outra hipótese. Vocês para o próximo mês vão ter a inauguração do vosso campo. Acha que poderá fazer alguma diferença estarem a jogar na vossa casa? Eu penso que faz toda a diferença porque quem joga aqui sente que isto não é jogar em casa. Porque o público está muito longe. Digam o que disserem, ninguém ouve. Nós praticamente estamos a jogar ali, mas toda a gente joga aqui como se jogasse em casa. Porque é um campo, apesar de treinarmos aqui, é um campo que, atendendo às condições do campo em si, nunca é um terreno que nos propicia a ser a nossa casa. Agora, certamente, a nossa casa vai ser diferente. Com certeza que sim. Dada a mística deste clube, os adeptos, acha que isso de alguma forma influenciou o facto de vocês não terem a vossa casa para jogar neste campeonato? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque quem conhece o antigo Santiago, os jogos que lá eram, e a forma como o público vivia, não tem nada a ver com a forma que o público vive hoje. E as pessoas não são assim tão diferentes. Por isso acredito que a mística vai voltar. E o liberador, certamente, com as condições que tem e com aquilo que nos proporciona, certamente que merecerá outros golos. Acabou por afastar um bocadinho também os adeptos de virem ao futebol. Uma vez, como referiu no antigo campo, os adeptos iam em largo número e agora acabam por não, se calhar, por esse fator, não virem assistir tanto aos jogos. É, sim. Em termos de número, nós olhamos para o estádio e não conseguimos saber se está muita gente ou pouca gente. Porque é tão grande e não dá para fazer esse tipo de comparação. Agora, a gente sabe que aqui não tem uma bancada, não tem uma cobertura. O dia de hoje é terrível para quem está... quem bem tem que gostar mesmo de vir. Tem que gostar mesmo do clube e gostar mesmo de nós. Porque não é fácil vir assistir, ter que pagar um bilhete e estar ali à chuva. Com as condições que estavam hoje, não é fácil. Por isso, acredito que o nosso campo, com uma bancada, com o público mais cómodo, certamente será diferente e eles voltarão, de certeza. Ansiosos por esse momento? Claro. É a nossa casa. Muito obrigada. Nada, obrigado eu.